Dome a palavra pra eu, iluminado ainda respira Que é terror dos piratas desde quando eu cheguei Capitão Daniel Marinha ou então chame dizer Dome a palavra pra eu, iluminado ainda respira Que é terror dos piratas desde quando eu cheguei Capitão Daniel Marinha ou então chame dizer Dome a palavra pra eu, iluminado ainda respira Que é terror dos piratas desde quando eu cheguei Capitão da Nelmarinha ou então chame de Z